Em volta de um ano e meio atrás, eu iniciei a minha jornada de transformação de corpo. Desde então eu fui de gordinho pra mais magrinho pra onde eu tô hoje. Primeiro eu fiz um cutting, que é onde você come menos calorias do que você gasta pra perder gordura. E depois eu fiz um bulking, que é onde você come mais calorias do que você gasta pra ficar gigante. Que é o que eu venho fazendo nos últimos meses, mas não vem funcionando como eu gostaria. Eu ainda sou franguinho, mas eu tô melhorando aos poucos. E hoje começa o meu último mês de bulking. Último mês tentando aumentar o meu peso e ganhar massa. Então eu vou estar documentando pra vocês a minha evolução nos próximos 30 dias. E no vídeo de hoje a gente já vai estar testando o meu ponto de partida. A gente vai ver minha força, como que tá o meu físico. Bora começar vendo o meu peso inicial e como tá o meu físico. Bora ver quanto que eu tô pesando aí pra ver o nosso ponto de partida. Pesando 67.7 quilos. Esse foi o meu peso mais alto até hoje. Será que eu consigo chegar aos 70 quilos no final dos 30 dias? Seria bacana. Eu iniciei a minha jornada de transformação de corpo como um gordinho. Então tá fazendo essa fase de ganho de peso pode ter a ser difícil pra mim. Na maior parte mentalmente, porque tipo, é difícil ver a barriguinha voltando. Mas tá valendo a pena porque eu tô ganhando bastante massa e eu tô feliz com os resultados. Esse aí é o meu físico atual, com em volta de 1,74 de altura e 67 quilos. Meu percentual de gordura já tá bastante alto. Mesmo assim, vou fazer mais um mês tentando aumentar um pouco a minha massa pra criar uma base pra depois tentar definir. O que eu venho notando é que meus ombros cresceram bastante, minhas costas ficaram um pouco mais largas. Mas eu ainda tenho muito a evoluir. Antes de começar esses 30 dias, eu já tava querendo começar a fazer um projetinho pra definir. Mas eu pensei, melhor não. Melhor focar no ganho de massa por mais um tempo. Porque eu ainda tô meio franguinho. Aí depois eu faço o processo de definição pra conseguir ficar mais definido. E mostrar tudo que eu ganhei. A gente não pode ser frango pra sempre. Então não pode esquecer as pernas. Esses aí são os meus cambitos no primeiro dia da evolução. Talvez um dia eu ganhe uma panturrilha. Agora vamos testar a minha força pra poder comparar daqui a 30 dias. Primeiro, bora testar as flexões. Eu machuquei meu ombro há uns meses atrás. Então eu não venho fazendo tantas flexões assim. Bora ver quantas que eu consigo fazer agora. E eu acabei com umas meras 26 flexões. Que não é horrível, mas não é onde eu gostaria de estar. E eu quero evoluir bastante. Agora pra testar a força no abdômen. Eu vi quantos levantamentos de perna eu consigo fazer. Nunca tinha treinado muito isso, então eu fiz somente 10. Os frangolinos aqui não podem mais pular o leg day. Então eu decidi também testar a minha força no agachamento. Eu testei o meu agachamento com 84kg com a barra. E eu consegui 3 repetições. Nos próximos 30 dias eu quero melhorar bastante a minha execução. E também aumentar a minha força. Aumentar o meu peso no agachamento. E quantas repetições eu consigo fazer. Agora pra finalizar com a barra fixa. O meu peso vem aumentando. Então tá mais difícil fazer barra do que era alguns meses atrás. Então eu não tava esperando muito. Mas eu acabei com 9 flexões. Que não é ótimo, mas... Mas é melhor que eu achava que ia ser. Mesmo assim, bora continuar. Pra passar de 10, pegar umas 12, 13. No final dos 30 dias. Esses são os meus pontos de partida. Os meus objetivos pros próximos 30 dias. São aumentar a minha força. Ganhar massa. Ganhar peso. Sem aumentar demais o meu percentual de gordura. Pra isso ser possível. Eu vou ter que seguir uma dietinha. Fazer uma rotina de treino. Então se vocês quiserem acompanhar esse processo. Já deixa o like. Se inscreve no canal pra fazer parte dessa evolução. E você também pode acompanhar essa evolução aí em casa. E evoluir comigo. Se você for fazer parte. Já me manda um direct lá no Insta. Que eu vou responder. Ver como que tá esse progresso. E a gente pode ir se ajudando. Próximo mês que eu te ver. Você tem que tá pelo menos 1% mais shapeado. Tamo junto e falou.